Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Obra aqui nesse canal que é pra você que põe a mão na massa. Eu sou o Gustavo e como muitos sabem, sou azulejista profissional, tá aí, especialista em bancadas em porcelanato, corte especial em porcelanato, tá? E eu tô aqui hoje pra passar uma dica pra você que é iniciante, ou mesmo você que não é iniciante, mas tá tendo problemas aí pra fazer o corte em meia esquadria em porcelanato. O corte em meia esquadria em porcelanato, ele não tem muito segredo, porém precisa das técnicas corretas pra ser bem executado. Pra você não fazer aquele corte aí de piriricadinho feio, né? Então, vou passar pra vocês agora o macete correto pra fazer o seu corte em meia esquadria, tá? O corte em meia esquadria, pessoal, ele começa sempre pela escolha do abrasivo correto, tá? E a gente tem diversos abrasivos pro corte em meia esquadria, a gente tem o rebolo diamantado, tá? O rebolo abrasivo, tá? A gente tem as lixas abrasivas, tem os discos diamantados, fresa diamantado, tá? Eu vou passar pra vocês aqui o método mais simples e mais fácil, tá? É pra iniciante mesmo. Então, o que eu vou indicar pra vocês? Um disco para porcelanato slim, tá? Esse aqui eu tô usando é o Teia, mas você pode usar um outro, uma outra marca aí, desde que seja um disco para porcelanato slim, aquele fininho, tá? Então, é o disco que eu tô usando esse aqui hoje, o Teia Slim, tá? E eu vou indicar pra você também a lixa, tá? Lixa abrasiva a seco, tá? Porque pra o iniciante o corte a úmido pode atrapalhar ali na visão. Então, o corte a seco pra você vai ser melhor. Porém, tome sempre cuidado com o uso dos EPIs, tá? Protetor auricular, o óculos, tá? E pro corte a seco, utilize também uma máscara. Eu não vou usar aqui porque eu preciso estar falando com vocês no vídeo, mas utilize uma máscara porque é muito importante aí pra preservar a tua saúde, tá? Então, você vai usar, basicamente, a lixa abrasiva, tá? E o disco slim para porcelanato. O maquinário que você vai usar é a serra mármore tradicional, que todos os legistas já conhecem. E você vai precisar também de uma esmerilhadeira com controle de velocidade ou de uma politrizinha como essa daqui, desde que ela tenha o controle de velocidade, tá? Porque pra usar a lixa abrasiva, você precisa de uma máquina que tenha controle de velocidade, porque ela precisa rotar no máximo aqui a 6.000 RPM, tá? E também porque se você ligar ela com a velocidade muito alta, como a da esmerilhadeira, por exemplo, que é 11.000 RPM, ela vai voar longe ali, pode causar acidente, tá? Então, sempre utilize uma politrizinha ou em um equipamento que tenha o controle de velocidade, tá? Pra executar o corte, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai tirar aqui o excesso da porcelana, da parte de trás do tardos, e depois com a lixa você vai encostar no esmalte, tá? Pra fazer isso, pra quem é iniciante, pode ter dificuldade pra enxergar aqui, porque você vai ter que deixar mais ou menos 1mm a 1,5mm aqui, tá? De porcelana antes de chegar no esmalte. Porque se você aproximar muito, ele vai lascar, tá? Então, o que você faz? Você pega um lápis, ó, e risca mais ou menos aqui a distância de 1,5mm, tá? Que aí você vai conseguir enxergar esse risco aqui depois. Então, você riscou aqui, tá vendo, ó? Com o lápis aqui, ó, esse 1mm a 1,5mm, ó. Fica fácil pra você enxergar na hora do corte, tá? E aí, com a serra mármore na hora de cortar, você vai trazer só até o risco, tá? Um outro detalhe que é muito importante, tá, pessoal? Você precisa ter ergonomia pra fazer o corte. Que muitas vezes, o que faz você lascar aqui, perder o controle da máquina, é você tá cortando em posições, ó, posição ruim, tá? Você tá cortando com a peça em posição ruim. Então, aqui eu tenho esses cavaletinhos, mas você pode criar uma adaptação que sirva pra você também, de acordo com a sua altura, igual os cavaletinhos que eu tenho, tá? Eu uso esse cavalete. A gente tem vídeos aqui no canal de como você montar aí um cavalete, uma bancada pra fazer corte meio esquadrilha, tá? Então, eu não vou entrar muito no tema. Mas é importante que essa peça esteja aqui, ó, em ângulo, tá? E travada. Pra você fazer o corte aqui, a única coisa que você vai segurar é a serra mármore, tá? Com a mão no gatilho, no punho e no gatilho, a outra mão apoiando a máquina, pra não ter risco dela vir em você, você não sofrer um acidente, tá? Então, nesse método de corte, a primeira etapa, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a máquina aqui, ó, começar e cortar até o risco, tá? Uma dica pra quem é iniciante, chega próximo aqui. Quando você vai entrar com a máquina ligada aqui, tá? Muito iniciante, pega, já entra direto aqui. E aí, lasca essa quina pra fora, tá? Pra isso não acontecer, você vai fazer isso aqui, ó. Você tira essa ponta aqui, tá? Porque se tirou essa ponta, aí você consegue entrar com o disco direto aqui já, ó, sem ter risco de lascar aqui, tá? Mas é importante também que você refrigere esse corte, tá? Eu tô usando aqui um kit de corte a úmido, que é o original da máquina, mas você pode usar um outro kit de corte a úmido, a gente tem aqui no canal várias técnicas pra corte refrigerado, tá? Que não sejam esse kit aqui, mas esse kit original é o que melhor funciona, é o que eu uso aqui, tá? Então aqui, ó, nessa primeira etapa do corte, você vai cortar até esse limite, tá? Se você passar disso aqui, ela vai lascar o esmalte, tá? Então você corta até esse limite aqui, que é mais ou menos um milímetro, um milímetro e meio, do esmalte pra trás, tá? Então vai ficar um pouquinho de porcelana aqui ainda. Como é que você vai tirar? Você vai usar uma lixa abrasiva, tá? Gustavo, por que você tá indicando a lixa abrasiva e não o rebolo diamantado? O rebolo abrasivo, tá? A lixa abrasiva, ela é mais fácil de manusear, e o risco de você entrar demais ali no esmalte é mínimo, tá? Então, para iniciante, esse é o melhor abrasivo para fazer corte meia esquadria, tá? Posicionamento, pessoal, sempre atrás da máquina, tá? Não faz o lixamento aqui, porque é riscado para você, tá? Então você vem sempre aqui, ó, e não se preocupe, que você vai conseguir enxergar quando a porcelana acabar, tá? Então você vai pegar a máquina e manusear sempre dessa forma aqui, ó. Uma outra dica aqui, pessoal, que é muito importante, tá? No lixamento aqui, tá? Essa regra é tanto para usar o rebolo abrasivo ou a lixa abrasiva, tá? Mas vai lixar sempre em zigue-zague, tá? Não insiste aqui num lugar só, porque vai aquecer a porcelana e tem risco de trinca, tá? Então sempre aqui, ó, sempre trabalhando em zigue-zague, tá? Procura uma posição confortável para a tua coluna ficar reta e aí você trabalha tranquilamente aqui, ó. Aqui após finalizado o corte, tá? Obviamente vai ficar cheio de poeira, você vai fazer uma limpeza lá com esponja úmida ou mesmo lavar a placa, tá? Mas aqui, ó, vou mostrar para vocês no detalhe. Essa pedra aqui já está cortada em minha esquadria e aqui você percebe, ó, que você tem um corte em minha esquadria, tá? Perfeito com o encaixe, ó, 100%, tá? Sem detalhes, sem piriricado, tá bom? Ó, ó, essa, para iniciantes, é a melhor técnica para se executar o corte em minha esquadria, tá? É uma técnica que não é tão arriscado para você lascar aqui o esmalte e você consegue fazer com agilidade como vocês viram aí na íntegra no vídeo, tá? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Eu vou trazer vários vídeos aqui sobre corte em porcelanato, tá? Então é importante que você seja inscrito no nosso canal e tenha ativa as notificações para você não perder nenhum desses vídeos se você se interessa por esse tipo de trabalho, beleza? Espero que tenham gostado. Não se esqueça que o nosso canal, ele é patrocinado pela Votomasse e recebe o seu apoio sempre que interage com os nossos conteúdos. Curtindo, deixando aqui para a gente um comentário, compartilhando o vídeo ou mesmo quando você se inscreve no canal ativa as notificações e eu te vejo no próximo Papo de Obra.